Eu era um cara muito feio, mas com as blusas da Nerd Okubo, eu continuo feio, mas estiloso. A Nerd Okubo possui todo mês caixas com temas diferentes, cada mês, cada caixa vem com uma coisa diferente, as caixas vem todas personalizadas, e esse mês veio, dois adesivos aí personalizados do Naruto e do One Piece, um bonequinho muito da hora do One Punch Man, veio um mangá do Fe Ariteiro, e um pôster com uma qualidade muito boa pra você enfeitar aí a sua parede. E como de praxe, todo mês também vem uma blusa, então, pela bruxaria de R$79 por mês, você consegue tudo isso, o link está aí na descrição pra vocês conferirem lá a Nerd Okubo, eu recomendo. Eu estou fazendo 25 anos, já estou com vários problemas de pressão alta, dor na coluna e várias coisas, e eu já estou me sentindo que eu sou um cara que eu estou envelhecendo bem mal, e com base nisso eu tive a ideia de fazer esse vídeo com videogames, por que não? Jogos que envelheceram de forma bem ruim, hoje a gente pega esses games aí pra jogar, e é meio difícil digerir, é meio difícil conseguir zerar e ter paciência pra isso. Jogos aí que foram lançados muito tempo atrás, e hoje já são caduquinhos de velhinho, e Kite e nós não envelheceram muito bem. Eu quero deixar claro aqui que os jogos dessa lista não são jogos ruins, inclusive há jogos nessa lista aqui que são jogos meus favoritos de todos os tempos, eles apenas ficaram velhinhos mesmo, e são difíceis de você conseguir pegar pra jogar hoje, você tem que se reacostumar muito, e ter muito mais paciência, coisa que naquela época você não sentia, porque você não tinha aquela evolução que a gente tem hoje. Deu pra entender? A mesma coisa da gente pegar aquele celular tijolão antigo, ele era muito bom naquela época, porque era novidade, ele lançou várias modas e tendências pros celulares futuros, mas hoje também tava envelhecido, assim funciona pra mim com alguns games. Então vamos falar de games bons, que são ótimos, lembrando, mas que hoje já envelheceram bastante, mas que foram muito importantes para suas épocas, e inclusive foram importantes para os games em gerais, lançando aí várias inspirações e tendências e melhorias aí em futuros jogos. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito aqui, e vambora falar desses joguitos maravilhosos. Primeiro da lista, Alone in the Dark, o precursor de jogos de survival horror em 3D. Então como ele é quase, ele é um pioneiro nessa área, dá pra gente entender que ele é muito velho e muito antigo, e sim, você vai ver muitos polígonos na tela se você tentar jogar Alone in the Dark hoje, o que é bem difícil, porque a sua gameplay é muito lenta, muito devagar, você tem que ter uma grande paciência, coisa que na época a gente não estranhava tanto. Hoje em dia, mesmo ele sendo um jogo mais de terror ali, dá uma agonia você ver e jogar Alone in the Dark. Mas é um game aí que é marco, um dos melhores games de todos os tempos, inclusive, porque ele foi o que lançou tendência pra um gênero que hoje é tão amado, que é o de Survivor Horror. Mas que sim, envelheceu muito mal e merecia, inclusive, eu falei no meu vídeo, merecia um remake esse game. Esse daí não conta, tá? Esse aqui joga fora. Ótimo jogo, mas que tá bem velhinho também. GoldenEye 007. Ah, é como eu joguei esse joguito no 64, velho. Esse jogo aí foi, inclusive, um dos mais importantes jogos aí, porque ele marcou como um jogo bem feito para FPS em consoles, coisa que a gente não tinha tanto, igual a gente tem hoje, né? Mas que ele tá muito velho. Primeiro por causa do controle do 64, que você só tinha a merda de um analógico, então você tinha que controlar a mira, andar. Era um sacrifício controlar o boneco. Naquela época, eu não me lembro de reclamar disso, mas hoje em dia, se você for pegar para jogar, na versão ali original, no controlão do 64, ele está muito datado. Fora os seus gráficos, né? Jogos 3D envelhecem muito mais rápido. É incrível a velocidade de envelhecimento que esses jogos têm. E ele não é exceção dessa parte. Então, envelheceu bastante. Um jogaço, com certeza. Inclusive, ouvi dizer que vai rolar um remake aí feito por fãs, né? Vamos ver se vai rolar mesmo, como vai ser isso. E com certeza vai ser bem falado, porque é um jogo consagrado. Final Fantasy VII. Um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos. E esse game é incrível como a gente consegue perceber que histórias não ficam datadas. É muito difícil. E Final Fantasy é um bom exemplo disso. Ele tem uma das melhores histórias de jogos, um universo de personagens de todos os tempos. Mas, graficamente, envelheceu e muito. Ele também foi um dos primeiros jogos ali a sair em 3D no Playstation 1. Então, depois a gente teve melhores evoluções gráficas aí com os jogos da empresa, da Square. Mas, como ele foi um dos primeiros gráficos, eles eram bem feinhos. E, cara, é muito estranho. A mão do Cloud parece uma ferradura de cavalo. Eu sempre achei isso, cara. É muito estranho. Um quadradalbito bizarro. É uns polígonos bem feios. Ele datou e muito nos gráficos, na minha opinião. A jogabilidade dele ainda é boa. O combate, embora de turno seja bem simples, ele é muito bom. E eu fico triste porque o jogo poderia pegar o molde dos personagens 3D dentro da batalha. Porque eles melhoram infinitamente. Eu não entendo porquê. Não sei se era realmente peso. O console não aguentava. Não faço ideia. Mas, fora do combate, os personagens gráficos são bem feinhos. E, pra mim, esse é o maior motivo que datou ele. Ele não ficou tão mais datado ainda pelo fato de que é um combate em turno. Então, você não tem muita mecânica de controles e etc. E esse remake é isso. Sai ou não sai? Tomb Raider 1. E eu me lembro como se fosse ontem aquelas tetinhas de triângulo que me faziam meus olhos brilhar no videogame. Era uma nova criancinha que mal tinha contato com o mundo exterior, com as pessoas. E, principalmente, com o teto. Tentas em triângulo, pra mim, foram uma referência pro monté. Era maravilhoso ver aquilo. Mas, hoje, já está bem velhinho. Tomb Raider já envelheceu pra caramba. Ainda bem que saiu versões aí, HD, que melhoram um pouco isso. Principalmente a questão gráfica. Mas, não só os gráficos que ficaram tão datados assim. Mas, como também a jogabilidade em si. Os controles da Lara eram bem mais complicados. Bem mais durão de conseguir controlar. Principalmente as partes que você tinha que pular. Era bem complicado. Se você pega isso hoje em dia, você passa um pouquinho de raiva pra jogar o primeiro Tomb Raider. E, hoje, temos Tomb Raiders incríveis aí lançados. E, Tomb Raider é uma franquinha incrível. Mas, que, sim. Os seus controles, principalmente, envelheceu. E, como, envelheceu. É aqui que eu vou ser crucificado. Mas, The Witcher 1, pra mim, envelheceu bastante. Olha que ele não é um jogo tão antigo assim. O legal é que a gente consegue ver como uma empresa boa consegue lidar com seus games. E, conforme ela vai crescendo financeiramente, ela cria obra-prima, né? A gente consegue ver a grande evolução do The Witcher 1 pro 2 e o bizarro salto pro 3. Eu joguei o The Witcher 1 na época que tinha saído o 2. Não tinha saído o 3 ainda. E eu queria me recompor na franquia. E a jogabilidade dele, assim até como os gráficos hoje, é bem ruinzinha, cara. O combate é bem durão lá. A movimentação do personagem é estranha. E o mundo ali dele me dava uma certa agonia. Porque era muito extenso. Você tinha que andar muito de um lado pro outro. Em quests ali, às vezes, nem tão importantes. E, cara, parecia que demorava uma eternidade você andando. Não tinha um fast travel. Eu lembro que eu procurei mod de fast travel na época. Porque era bem complexo. Você tinha, às vezes, uma partinha que você queria passar. E o seu personagem não conseguia. Não pulava. Não ia. Então, ele envelheceu bastante. Em compensação, ele é meio que tipo Final Fantasy. A sua história é o melhor motivo. E é o motivo que eu ainda recomendo você jogar o The Witcher 1. Você pode ler os livros, inclusive. Se você não tiver paciência de jogar esse game. Porque ele é muito grande. Mas a história do game é o que faz ele valer a pena, como sempre. A história de The Witcher é uma coisa maravilhosa. E ainda bem que existiu The Witcher 1, né? Pra gente poder hoje ter o 3. Aquilo que eu falei. Jogos hoje envelheceram, mas eles foram precursores de coisas grandes. Mas The Witcher 1 também é um ótimo jogo. Resident Evil. Principalmente o primeiro. O segundo também, né? Agora nem tanto que a gente tem o remake. Mas o primeiro aí envelheceu e muito. Questão gráfica, mano. Era muito serrilhado. Um FPS bem baixinho de você jogar, né? E a câmera que não ajudava muito. E a pior coisa pra mim que foi desses primeiros Resident Evils aí. Era a mira, cara. A mira era muito horrorenta de conseguir jogar, velho. Mano, eu passava mal com essa mira aí. Eu já passava mal porque era um jogo de terror que eu sempre fui cagão. E com essa mira aí que eu não conseguia acertar onde eu queria. Era complicado. As versões aí que saíram de remaster que parecem quase um remake. Principalmente Resident Evil 1. Melhorou bastante a alguns aspectos. Mas a jogabilidade dele ainda é pra mim bem antiguinha, né? Ainda bem que tá saindo novos remakes. O 2 ficou incrível. E, claro, Resident Evil é uma das melhores franquias de survival horror de todos os tempos. Embora seus primeiros jogos são datados por motivos aí óbvios. Star Fox do Super Nintendo. Esse game merece salva de palmas. Porque é um dos pioneiros, principalmente numa época de Super Nintendo. Onde quase 99% dos jogos eram jogos 2D. E eles se arriscaram lançando um Star Fox em 3D. Era um grande efeito para o mundo de jogos. E um jogaço pra sua época, claro. Porque hoje você for pegar esse Star Fox. Ele é um amontoado de polígonos com FPS muito baixo. Controle já não tão preciso. Porque a gente já tá acostumado com controles de jogos muito mais precisos. E que envelheceu muito. Cara, um jogo de 93. Um dos pioneiros jogos 3D. Ele tem que ter na nossa lista que ele envelheceu. E como envelheceu pra caramba. Mas muito importante pra indústria. Mas graficamente e algumas mecânicas que ele me preve. Principalmente esse FPS dele que meu amigo. É uma lentidão que dá dó no coração. Meu Deus. E bem, essa daqui é a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar no comentário aqui. Algum jogo que vocês acham que envelheceu muito. E que hoje é bem difícil você pegar pra zerar. Porque tem que ter uma paciência. E tem que ter um pouco de jogo de cintura. Pra poder tentar jogar esses games. Eu sei que alguns são bem complicados. Deixe aqui nos comentários pra eu saber. Porque pode ter vários jogos aí. Tem vários jogos que envelheceram bastante. Principalmente jogos 3D antigos aí. Que eu esqueci de comentar nesse vídeo. Então, sinta-se livre em deixar aqui nos comentários. Que eu sempre leio. Então, deixa o seu like aqui. Se você quiser comprar alguns jogos de PC. Tem um link aí na descrição. Que eles dão códigos da Steam também. Então, clica aí embaixo. Se você quiser. Tem vários descontos aí. Tá tendo algumas promoções muito boas. Mais barato que a Propx. Então, tá aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E fui.